Testando todas as minhas brush pens da CIS! Começando com a minha menor brush pen que eu tenho, é um Cisco, essa daí, Graph Fine. Muito fininha, super delicada, mas é perfeitinha. Eu costumo dizer que essa brush pen é ótima pra aqueles dias que você tá com pressa na sala de aula, mas ainda assim não abre mão de fazer um título bonito, vai nela. Essa é a CIS Brush, uso pra caramba aqui no meu dia a dia. Olha essa pontinha, já tá velha, já tá gasta, essa brush pen é muito guerreira. Gosto muito, sabe por quê? Porque ela tem qualidade, ela é muito baratinha. Ótima pra fazer títulos, capa de canela e trabalho, que eu faço aqui pra vocês, eu amo ela, perfeita. Essa é um pouquinho mais cara, tá? É a CIS Dual Brush. Ela tem duas pontas, mas olha essa ponta pincel que é perfeita. Dá pra ver a diferença da qualidade, né? Da CIS Brush pra Dual Brush. Realmente a qualidade aí é bem melhor, por isso que ela é um pouquinho mais cara. Essa, meus amigos, é a CIS Graph Dual. De um lado é a marca texto, do outro é a brush pen. Ela é de uso profissional, uso artístico. Ela é a base de álcool, as cores são bem bonitas, diferentonas e alegres. Agora comente pra mim qual brush pen dessa daí que você mais gostou.